Ferreira é o Vinícius! Dois pontos a divisão! Pressão agora, Vinícius! Somai você, Vinícius! Pressão! Ô, Kit! Kit! Sobe, Vinícius! O Kit! Aqui, ó! Sobe, Vinícius! Aê, Vinícius! Levanta a cabeça, Vinícius! Não estou de cor, não estou de cor, não estou de cor, não estou de cor, não Só vai por você, Vinícius! Vem subindo pra cima, velho, Vinícius! Ele está de baixo, ele está de baixo, ele está de baixo Puxou, ele levantou, pegou na perna, caiu na perna, vai fazer... Aí deixou continuar rolando a luta, mandou voltar pra cá e não deu falta Não, não deu nada Na segunda, duas seguidas Licença Ok, dá licença Ô, grande! Ô, grande! Por favor! Obrigada! 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 Ai, Cristo! É você, hein! Sai daí! Cai, ai, vai, vai! Ajeita a perna. Obrigada! Vai, vai, vai! Você tem que puxar a perna para a pessoa ir lá. Tem uma vontade para o cara, né? O que é o papai? O que é foda? Ai, meu Deus! Obrigado. Vai, vai, vai. Vamos, moleque. Vai que você tira, vai que você tira. Vai, vai. Sai daí, sai daí. Boa! Boa mulher. Passar, passar, passar. Não deixa, Sam, não deixa. Estica a perna, ele vai soltar. Daí, vai, vai. Tira de uma vez, entra de uma vez. Vai se abasta. Uou! Pra passar, esses modos que eu amo. Boa tarde, vocês vão bucrã. Boa tarde. Boa tarde. Vamo, velho. Quero que são mais amaldiados. Vamos. Vamo. Inscrições absoluto, faixa roxa e azul Inscrições, faixa azul e roxa, absoluto O que aconteceu? Não sei Os dois são Grace, que sacanagem, né? Não sei